Eu não tenho coração, isso não se passa a ninguém Não vê que o meu amor foi que eu ia ter Agora eu volto outra vez, prometo que eu nasci de agora Lembrando que você fez toda hora Eu estava querendo, eu já tinha perdido Foi grande amor querido, foi grande amor Você apareceu no meu caminho e me seduziu Eu me apaixonei, mas depois chorei porque você fugiu Eu não tenho coração, isso não se passa a ninguém Não vê que o meu amor foi que eu ia ter Agora eu volto outra vez, prometo que eu nasci de agora Lembrando que você fez toda hora Você não tem coração, isso não se passa a ninguém Não vê que o meu amor foi que eu ia ter Agora eu volto outra vez, prometo que eu nasci de agora Lembrando que você fez toda hora Eu não tenho coração, isso não se passa a ninguém Eu não tenho coração, isso não se passa a ninguém Eu não tenho coração, isso não se passa a ninguém Eu não tenho coração, isso não se passa a ninguém Eu não tenho coração, isso não se passa a ninguém Eu não tenho coração, isso não se passa a ninguém Eu não tenho coração, isso não se passa a ninguém Eu não tenho coração, isso não se passa a ninguém Eu não tenho coração, isso não se passa a ninguém A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL